E as imagens do Amazônia 1, o primeiro satélite de observação da Terra, projetado e construído aqui no Brasil, já começaram a chegar. O repórter Tiago Pimenta está no Rio de Janeiro e tem mais informações pra gente. Né, Tiago? Bom dia! É isso mesmo, Daniele. Bom dia pra você e bom dia a todos. As primeiras imagens do satélite Amazônia 1 foram recebidas no dia 3 de março e divulgadas ontem pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Há imagens da região metropolitana de São Paulo, daqui do Rio e de regiões próximas, do reservatório de Sobradinho, do Rio São Francisco em cor verdadeira e muitas outras. Por enquanto, o satélite está em fase de testes e adaptação. Quando já estiver em órbita normal, aí sim vai poder passar por todos os ajustes e ser declarado em operação. Aí as suas imagens vão ser usadas na observação e no monitoramento, especialmente da região amazônica. Também vai poder ser usado para acompanhar a agricultura do país, a região costeira, os reservatórios de água e as florestas. É bom lembrar que as imagens vão ser disponibilizadas para toda a sociedade de forma gratuita pelo site do INPE. Voltamos com você, Daniele. Boa notícia, hein, Tiago? Obrigada. Bom dia pra você. Boa notícia. Boa notícia.